Pô, Daniel, você tá um burro. Menino, é conjunto, né? Um faz outra confeita. Vamos montar a confeitaria, besta. Mas devagarinho, aqui é só. Olha, masterchefe que fala... Você pode usar água, né? Masterchefe, tá quase perdendo seu lugar. Cakeboss, cuidado. Olha, menino. Apareceu a minha técnica de jam. É arrancando um buraco, mano. Eu vou muito ver. Vamos parar por aqui.